Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário, desta vez para o último programa da época desportiva. Desta vez vamos ter vários temas em análise. Curiosamente, Paulo Vítor, Luís Rocha, Nuno Coelho, um deles é o vencedor do Prémio Regularidade Sinal TV. Mais à frente vamos revelar o vencedor. Boa tarde Sebastião. Boa tarde Paulo. Vamos dar então início a este nosso último do estádio para o estúdio da temporada e começamos exatamente por falar da época desportiva e peço-te então que faças um balanço à temporada do Desportivo de Chaves na Liga Sabcego. Bem, antes de tu vais dizer que quando se tem alguns objetivos e que não se conseguem alcançar por muito boa que seja a época, que a época acaba por ser negativa, porque o objetivo primordial que o Desportivo de Chaves tinha para esta temporada seria a subida de divisão, não conseguiu alcançar nem a via direta, nem através, porque não se vai através do play-off e já agora fazer aqui um parênteses para dar-vos parabéns ao Aroca, que massacrou o Rio Avo no play-off, ganhou por uns concluentes 5-0. Parabéns ao Aroca, que acompanha o Vizela e o Estudil neste elevador para a divisão maior. Dizer-te que, de facto, para nós há um sentimento de desilusão, porque continua a pugnar que o Desportivo de Chaves tinha plantel suficiente para conseguir os seus objetivos, mas naquilo em que o futebol é muito pródigo não conseguiu o seu objetivo. Nesta altura serão mais diversas razões que cada um de nós encontra para o insucesso do Desportivo de Chaves, mas, na minha opinião, há três ou quatro razões fundamentais neste percurso. Desde logo, parece-me que os jogos em casa tiveram um peso muito importante neste percurso, porque Chaves perdeu jogos em casa com equipas que acabariam por ser divisão, o caso do Oliveirense, o caso do... não perdeu, mas perdeu pontos com o Vila Franquense, equipas que acabaram por descer de divisão. E foi, sobretudo, nos jogos em casa que o Flavirense cláudicou, porque fora de portas o Chaves se foi, e se a maioria não me traiçou, a equipa com mais pontos fez logo a seguir ao Estudil para aí. Portanto, um dos fatores que eu encontro aqui foram, obviamente, os jogos em casa. E depois, também, houve alguma falta de regularidade desta equipa do Desportivo de Chaves, nestes tais jogos e fora em casa, regularidade que acabou por encontrar com a chegada de Vítor Campelos, e que é bom que nos recordemos que o Vítor Campelos fez 14, 15 jogos à frente do Desportivo de Chaves, e agravou apenas duas derrotas, sendo que a última derrota já era num jogo em que o futuro do Desportivo de Chaves estava perdido. Mas aí o Desportivo de Chaves como que recuperou a esperança de poder disputar nos lugares de acesso à subida de divisão, que era, desde sempre, o seu objetivo. Outro fator que eu encontrei, acho que também é um fator extremamente importante, foi o facto de, no plantel do Desportivo de Chaves, estar por ter tido jogadores muito aquém daquilo que era expectável, daquilo das expectativas que criamos. E à cabeça deles todos, eu diria que o Zé Tiago foi uma das grandes desilusões, ele que chegou atrás dos montes, contado como o melhor jogador da edição anterior da competição, o melhor médium, e a verdade é que não conseguiu, em trás dos montes, expor dentro das quatro linhas todas as suas potencialidades. É verdade que aqui e ali foi atendido de algumas lesões, foi atacado pelo Covid, mas isso não justifica tudo. Até porque houve outros jogadores que também, dentro daqueles que era expectável que dessem muito mais ao plantel do Desportivo de Chaves, não o conseguiram dar. Este também será outro dos fatores. E agora, diria-me-ão que a administração esteve mal em contra de vários jogadores. Quando se contratam os melhores, ou teoricamente aquele que toda a imprensa considerou o melhor, eu diria que a direção fez, a administração fez aquilo que se impunha, aquilo que certamente o treinador pediu, dando-lhe todas as ferramentas, e aqui estou perfeitamente à vontade, até porque, como tu sabes, tenho boa relação com o Carlos Pinto, e foi o próprio Carlos Pinto que me disse que a direção deu precisamente tudo aquilo que ele pediu. Portanto, não se pode dizer que a administração que andou mal, a administração ofereceu ao treinador inicial, ao Carlos Pinto, todas as condições que o treinador entendeu que eram necessárias para conseguir os objetivos. Obviamente que ele teve essas armas, não mostrou, não teve capacidade para fazer do desportivo uma equipa extremamente forte, até porque, já disse anteriormente, houve jogadores que estiveram muito aquém das expectativas, e falei no caso do Zé Tiago, mas há outros, Luís Silva também esteve muito aquém, e o próprio, apesar de ser titular e discutível, esperava muito mais de João Reis, por exemplo, e os jogadores... Beni. Beni, Beni. Houve uma série de jogadores que não estiveram ao nível daquilo que se pretendia. Este foi um dos fatores. Outro fator que eu encontro para este aqui, provavelmente, há alguma culpa da administração. Aqui, e eu diria que o Chaves não pode dispensar jogadores no último dia do mercado, como foi o caso de André Luís, porque era um jogador com quem o treinador contava, e André Luís saiu no último dia do mercado, depois os desportivos Chaves tiveram que apanhar as canas do que havia no mercado, porque André Luís era um jogador com quem Carlos Pinto contava, era, e posso revelar, porque não vai ser nenhuma incoficiência, que Carlos Pinto contava a jogar com Roberto e André Luís na frente-ataque, e no último dia do mercado, isso privado do jogador, que é verdade que o Chaves também, até porque o mercado funciona mesmo assim, seria difícil manter, entre as mãos, um jogador contrariado, que fez muita força para querer ir para a Primeira Liga, infelizmente para ele, que foi para a Primeira Liga, também se legionou, esteve demasiado tempo parado, não deu contributo à equipa, onde foi. Este erro que eu acho é um erro que este termo, o Chaves não pode repetir, o Chaves deve construir o seu plantel, e não pode deixar para o último dia do mercado, a transferência de algum ativo que seja considerado uma mais-valia pelo treinador, este foi outro fator que eu acho que é extremamente importante. Contudo, aquele fator que eu acho o mais decisivo nisto tudo, que não ajudou o Desportivo de Chaves, foi que há que reconhecê-lo, que os nossos adversários foram mais competentes que o Desportivo de Chaves, foram mais competentes que a equipa, não possuindo, se calhar, as armas que o grupo desportivo de Chaves possui, teve, mas foram dentro das quatro ligas, que é onde é que se ganhiam jogos que foram extremamente mais competentes. E aqui, deixa-me fazer um parênteses para dizer que há quem fale nos orçamentos, eu acho que isso dos orçamentos, eu não ganho jogos, embora os possam ajudar, porque se olhássemos nessa perspectiva, nós olharíamos para... Por isso, é isso. Não, mas eu vou-te falar de um treinador que é na minha ótica, está, não consigo dizer se é o melhor do mundo, mas que está no loto restrito dos três, quatro melhores treinadores do mundo, que é Pepe Guardiola, se reparar, nos últimos dez anos desde que saiu do Barça, fez investimentos fortíssimos para reconquistar a Liga dos Campeões, e a verdade é que ainda não conseguiu. E é claramente a equipa, juntamente com o Parry Saint-Germain, as equipas que mais têm investido nesse aspecto e não conseguiu. Ajudam, é verdade, mas acima de tudo ajudam, na minha opinião, ajudam sobretudo ter um grupo de trabalho focado, um grupo de trabalho unido, é por isso que eu gosto de ver nas equipas ter grupos de trabalhos solidários e prefiro que se contratem grandes homens, grandes profissionais do que grandes jogadores e fracos homens. Muito bem, tenho que dizer extremamente atípica, já que foi vivida num ano de pandemia onde os adeptos não puderam ir ao Estado, felizmente, no seu governo há dois dias atrás, a partir do dia 14 de junho já podemos contar com os adeptos no Estado, pelo menos com terço, o que já vem trazer mais calor, mais emoção ao futebol. Tenho também que te perguntar, até porque esse foi um tema muito focado e atacado até pela massa adepta e sócios do Desportivo de Chaves, parece-te que foi tardia a troca de treinador no Desportivo de Chaves? Pode ter influência? Olhando para aquilo para o percurso, digamos que podemos ser levados a conduzir essa sensação que de facto demorou algum tempo a troca entre Carlos Pinto e o Vítor Campelos, até porque a recuperação do treinador que a seguir chegou foi notável, as pessoas poderão dizer que os outros adversários para os outros terem aquele avanço com que chegar, também foi o Desportivo de Chaves que deu algumas abédias e depois o Desportivo de Chaves no momento importante do campeonato só capitalizar isso e foi a tal onda que nos fez criar a expectativa do Desportivo de Chaves poder reentrar. Mas sobretudo, além da troca poder ter sido tardia, acho que há um momento extremamente importante é que quando chegou o Vítor Campelos já não poderia ir ao mercado. É que o Vítor Campelos chega no fecho do mercado, chega já no fecho do mercado e aquilo que eu disse, que eu já disse aqui em edições interiores, acabou por herdar uma criança que ele próprio não criou. Agora, olhando para trás, olhando para o passado, há clara sensação, fica a clara sensação se o Chaves tem mudado duas ou três semanas antes, o Chaves poderia ter de facto perdido outro final, um final feliz no final da época. Mas isto não há contrafactual. Exatamente. E contas, são contas e chegou o momento e é bom que se diga que só hoje é que o Sebastião Imaginário soube o total das notas que atribuiu durante a época e vamos revelar quem foi o vencedor do Prémio Regularidade Sinal TV em notas atribuídas por Sebastião Imaginário. Sebastião, é para ti uma surpresa, certamente, mas, ou não, o vencedor foi Nuno Coelho. Tivemos também oportunidade já de falar com o jogador, uma entrevista que, passamos já de seguida. Nuno, esta foi uma época em que o Chaves não atingiu o seu objetivo, que era claramente o ascender ao primeiro escalão do futebol nacional, mas, curiosamente, foste o jogador premiado pela regularidade de Sinal TV. Que significado tem este prémio para ti? Bem, antes de mais, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos estão a ouvir. é gratificante, como é óbvio, acaba por ser um prémio individual do qual eu me orgulho. Como disse bem, o principal objetivo era, claramente, a subida de visão e isso não foi conseguido. Daí, de certa forma, este prémio acaba por ter um gosto um pouco amargo, porque, claramente, o meu objetivo pessoal também era vir para as chaves com esse objetivo, que era subir visão, e este prémio acaba por me deixar satisfeito, porque sinto que há um reconhecimento do trabalho que eu fui fazendo ao longo da época, mas triste ao mesmo tempo porque não conseguimos alcançar o objetivo do clube e de toda a direcção e nós, jogadores, também. Foi difícil a adaptação à cidade de Chaves? Não, não, foi fácil, havia, ou seja, eu quando cheguei a Chaves já conhecia bastantes jogadores que integravam o plantel, por isso a minha integração foi relativamente fácil e a adaptação correu da melhor maneira, ou seja, é um clube que para nós jogadores é muito fácil de chegar porque não nos falta nada, temos todas as condições para podermos fazer um bom trabalho e na verdade essa integração acaba por ser muito mais fácil porque felizmente não há nada que nós queiramos que não nos dêem por isso foi fácil também por esse motivo. Sei que o Nuno Coelho tem contrato para a próxima época mas vamos continuar a vê-lo de Azul Garnat? Sim, claro, sim, eu tenho contrato por isso como é óbvio para o Ana estaremos para tentar novamente o objetivo que será como é óbvio de uma equipa como a Chaves será sempre subidivisão não o podemos esconder não nos podemos esconder disso e temos de assumir realmente quais são os objetivos por isso claro para o Ana estarei para tentar dar o meu contributo e que no fim a época seja mais favorável do que foi esta. Falou agora que a época não foi assim favorável um jogador com alguma experiência na sua opinião o que falhou este ano no Desportivo de Santos? Sim, lá está a época acaba por não ser favorável porque nós acabamos por falhar o objetivo principal porque a verdade é que acabamos por ficar ali muito perto muito perto mesmo da subida divisão chamaram de correr na praia foi exatamente ou seja aquilo que eu identifico e que na minha opinião correu um pouco mal foi nós numa fase inicial ou seja nos primeiros 20 jogos não conseguimos ser muito regulares acho que tivemos acho que perdemos pontos em casa que nos custaram o cara porque eu acho que nós fora acabamos por fazer um campeonato condizente para uma equipa que quer subir divisão eu acho claramente os nossos maiores erros foram os jogos em casa e eu acho que acabamos por perder muitos jogos numa fase inicial já sabemos que quando não se pode ganhar às vezes um empate no fim das contas acaba por não ser um mau resultado e nós de todos os jogos perdemos numa fase inicial se temos empatado 5 ou 6 se calhar tínhamos subido quase em primeiro lugar e eu acho que isso serve também para uma aprendizagem de resto eu não concordo quando se diz que foi uma época assim tão má porque como disse bem nós acabámos por morrer na praia fizemos uma boa recuperação na parte final e tivemos depois a infelicidade daqueles do jogo da Académica e do jogo do Mafra que dois jogos estavam a ganhar e não conseguimos segurar o resultado e eu acho que a nossa época acaba por se resumir um pouco a isso temos de assumir como é óbvio a nossa culpa a nossa cota parte da culpa e encarar já a próxima com ambição porque só com mentalidade ganhadora queremos atingir novamente o objetivo de colocar o Chaves na primeira linha Sebastião comentário a este prémio e à entrevista de Nuno Coelho Relativamente ao prémio e como tu disseste eu tive acesso há poucos minutos antes de iniciarmos o programa o acesso ao vencedor deixa-me dizer que para mim havia três ou quatro jogadores que poderiam não pela sua regularidade ao longo da época não por exibições extraordinárias que eu poderia obviamente se olharmos ao conjunto da época eu diria que jogadores como João Correio que fez jogos espetaculares jogadores como Juninho fizeram jogos espetaculares mas o equipe premiou-se a regularidade o próprio Paulo Vítor era uma possibilidade só que Paulo Vítor oscilou muito entre o 8 e o 80 nunca foi e o tudo que me parece é que o Nuno Coelho acabou por ser um jogador regular ao longo da temporada na minha contabilidade e agora de memória terá tido dois jogos abaixo das suas expectativas três contra o feirense porque tem culpa direta no golo da equipa de Santa Maria da Feira neste último jogo em Aroco em que também poderia ter feito mais de um segundo golo do Aroco mas eu fui dizendo ao longo da temporada que Nuno Coelho era com o algodão era um jogador que não enganava e de facto se olharmos para o percurso e eu gosto muito de olhar para o percurso dos jogadores até a chegarem ao Desportivo de Chaves para a próxima temporada ele acabou de o dizer agora nesta entrevista é um jogador o qual eu congratulo continua no Desportivo de Chaves e sobretudo fazendo já um pouco a análise da entrevista que ele deu sobretudo a mentalidade vencedora que ele traz ele diz que para o ano o Desportivo de Chaves um clube o Desportivo de Chaves tem que atacar a subida da divisão conseguir o objetivo dizer também uma clara evidência como o Nuno Coelho analisou a época do Desportivo de Chaves a falta de alguma regularidade nos tais primeiros 20 jogos e também um pouco ao encontrar aquilo que eu defendia na entrada de programa que os jogos em casa acabaram por ser determinantes nesta desfecha do final de certa forma e desculpa lá interromper Sebastião ele tem um bocado tem um pouco a leitura que tu tinhas acabado de fazer à época do Desportivo de Chaves Sim é de facto e esse é de facto o Chaves a começar a ter uma certa irregularidade a chegar com a chegada de Vítor Campello a adquirir a tal regularidade a conquistar pontos e depois ele próprio reflucado os jogos também que era melhor que são cruciais que retinam o Desportivo de Chaves não diria da subida direta mas pelo menos disputar o play-off com um jogo em Coimbra onde erros individuais o jogou em casa com o Mafra do Desportivo de Chaves depois de estar em vantagem não conseguiu acima de tudo e se calhar não é por acaso que Nuno Calhé era um dos capitães do Desportivo de Chaves e felizmente congratulo pela leitura correta correta que o jogador fez à época do Desportivo de Chaves e também congratulo por este aspecto ficou satisfeito pelo prémio individual mas queria era o prémio coletivo isto significa que o jogador hoje em dia num dia no tempo em que o futebol está cada vez mais individualista Nuno Coelho pensa primeiro no coletivo e só depois no individual é jogadores destes é destes jogadores que eu quero ver no Desportivo de Chaves na próxima temporada jogadores que saibam com o todo é sempre mais importante que a parte parabéns ao Nuno Coelho eu sinceramente não sabia que ele tinha sido o vencedor parabéns ao Nuno Coelho porque na minha ótica eu fui dizer e repito mais uma vez que Nuno Coelho é que tomou o algodão é um jogador com qualidade é um jogador que não engana e de facto foi de apesar de poder jogar mais e acho que na próxima época com outro contexto vai render muito mais acho que Nuno Coelho fez meta positiva a nível individual e por isso os meus parabéns ao vencedor Sebastião vamos falar um pouco do futuro do Desportivo de Chaves e começamos exatamente pela formação do plantel neste momento o Desportivo de Chaves com e já é sabido com o treinador Vítor Campello tem neste momento 13 jogadores com contrato com o clube os guarda-redes Samu e Ricardo Moura ainda têm vínculo bem como João Correia Nuno Coelho Rocha Calaçã João Teixeira Wellington Bachi Juninho Roberto e Nicolás Reis estes são os 13 jogadores com quem e Kevin Pina também estava a me esquecer aqui de Kevin Pina com quem os valentes transmontanos têm vínculo para a próxima temporada é sabido que há nomes aqui entre os que têm vínculo que podem sair podem rumar a outros destinos tens a dizer sobre isto Sebastião são 3 jogadores com contrato e os outros que haviam necessário a sua vínculo isto significa podemos até falar já neles os jogadores que podem estar de saída será Juninho Juninho e João Correia são os jogadores que têm mercado e obviamente os clubes de futebol vivem sobretudo sobre esse mercado e já o frisei aqui nos últimos programas que seria bom que o Desportivo de Chaves os mantivesse eu como adepto que não tenho qualquer responsabilidade no final do mês pagar os vencimentos eu diria são os jogadores para manter mas quem lá está tem que ter responsabilidades porque uma época atípica onde não houve receitas a não ser as televisivas pouca publicidade poucos adeptos pagaram as cotas cerca de 200 300 pelas últimas informações que eu tenho é muito pouco e é preciso que a época do Desportivo de Chaves foi uma época que suportou alguns gastos e obviamente além de uma boa oportunidade no negócio porque isto é tudo uma questão de oportunidade o Desportivo de Chaves não irá certamente segurar uma boa possibilidade sequer que seja para o clube e para o próprio jogador porque terá que haver um tesamento de interesse que é entre o clube e os próprios jogadores são três jogadores de facto que estão com o mercado se tivesse que optar por transferir um deles diria já de caras dos três transferiria Batch que me parece aquele com menos com menos peso no 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 mas há mais soluções mais soluções nesse nesse setor depois por outro lado deixa-me dizer que há jogadores que acabaram o vínculo e podem novamente renovar sendo certo nesta altura já sabemos que um dos golos que eu gostaria que continuasse no Desportivo de Chaves não vai ficar porque acima recentemente pelo Varzim que é o Zé Thiago e o João Reis também acima pelo Lobos do Mar Lobos do Mar Lobos do Mar Nesta perspectiva diria que todos que mantêm aberto certamente que desses que acabam o contrato poderão haver um ou outro que irá continuar e certamente que daqui Os próximos dias devem começar a surgir quem são os jogadores que vão renovar o contrato com o Desportivo de Chaves Sim até nos próximos dias até porque hoje é dia 4 daqui a 20 dias o Chaves se não houver nada de encontrar regressa ao trabalho em princípio dia 24 de junho regressará ao trabalho regressará aos treinos e nesta altura já regressará digamos com o grosso do pelotão formatado embora possa sempre deixar sempre uma outra vaga para um negócio que possa aparecer Numa época que o Chaves vai ter que se aprechar muito bem até porque pela primeira vez na segunda liga vão estar três equipas que o desceram da liga maior se quisermos do campeonato superior que é o caso do Farense do Nacional e do surpreendente Rio Apo mas deixa-me dizer que eu não comungo daquela opinião das pessoas que dizem que já há lugares reservados para duas destas equipas até porque como vimos ainda neste campeonato que acabou terminar equipas que vieram dos escalões inferiores acabaram por subir de divisão no caso do Vizela e do Aroco parece-me a mim que será dentro das quatro linhas que se irá decidir e nesse contexto parece-me que o Chaves vai ter que fazer um curso forte um grupo de trabalho forte capaz de ombrear com os melhores isto é subjetivo parece-me que é claro até tendo em conta as palavras do Nuno Coelho que ouvimos há pouco o objetivo dos coletivos de andar nos lugares cimeiros da tabela classificativa e sobretudo conseguir um dos dois primeiros lugares ou então um lugar de playoff neste período enquanto nada se confirmar vamos ouvir muitos nomes e já há muitos nomes a andar no ar já ouvi falar em Ackman já ouvi falar em Amir já ouvi falar em Ricardo Ribeiro já ouvi falar em tanto, tanto nome que é tudo especulação sendo que alguns até poderão ser verdade mas outros também poderão ser jogos de empresários a querer colocar os jogadores no plantel do Desportivo Chaves até lá vamos aguardar aquilo que eu quero aquilo que eu peço e aquilo que eu já fiz o Vitor Campos é que seja capaz de construir um Desportivo Chaves à Chaves isto é uma equipa em qual nós nos sentamos sintamos orgulho de ver actuar domingo a domingo uma equipa que morra em campo pela camisola do Desportivo Chaves porque se deixar tudo se deixar a pele em campo a vitória será uma consequência normal desse trabalho até porque só sei um sítio onde é que a palavra sucesso está antes de trabalho isso é no dicionário em que é antes do S significa que as equipas vão ter que trabalhar muito para ter sucesso e estou plenamente convencido quer a administração quer quem vá ter o prazer a honra de envergar o nosso jersey e o razão sagrado do Desportivo Chaves que terá certamente o melhor e o melhor é recolocar o Desportivo Chaves no sítio onde nunca deveria ter saído mas que acontece porque é a vida das coletividades recolocar o Desportivo Chaves na primeira liga certamente que o objetivo é repolo no convívio dos grandes Sebastião vamos agora avançar para o tema quente um tema que deixamos em aberto e dissemos que íamos discutir neste que é o último do estádio para o estúdio da temporada e um tema onde tu estás à vontade para falar é um tema que dominas e eu tenho de fazer esta pergunta Sebastião é ou não verdade que segundo os estatutos do clube o período para a abertura da apresentação de listas para o ato eleitoral teria de ser feito no primeiro trimestre do ano ou seja em março e neste momento estamos em junho Sim olhando para os estatutos do clube o artigo 20 número 2 diz claramente que a Assembleia reuniar-se-á ordinariamente no primeiro trimestre de cada ano portanto no primeiro trimestre será até 31 de março para a apresentação discussão e votação do relatório e contras da direção e ainda para a eleição dos novos corpos gerentes Ora o que acontece de facto teria que ser assim teria que ser até dia 31 de março mas estamos num político excepcional estamos num político excepcional onde a DGS tem que dar autorização para que haja Assembleias Gerais dos clubes se reparar o Vitória de Guimarães foi lá semana passada até conversamos sobre isso pela semana passada no seu estádio com cerca de mil adeptos 1.040 adeptos o Vitória de Estúdio anda a pedir a Assembleia o próprio Benfica está à espera que a DGS tem autorização para realizar uma Assembleia Geral no estádio portanto é uma época difícil uma época pandémica e que há condições excepcionais para decisões excepcionais é verdade que os estatutos dizem que teria que ser no primeiro semestre estamos digamos com 3 meses de atraso não me parece tanto em conta da situação pandémica que seja um atraso tão significativo como vejo aprovado nas redes sociais e às vezes me fazem chegar parece-me que está mais que justificado este atraso obviamente que há outra situação que acontece é que pelo que eu me sei ponto segura isto é ponto seguríssimo até porque foi transmitido por alguém muito próximo alguém que se perfilava para ser candidato à direcção do grupo desportivo de Chaves mas que esbarrou se quiser entre como esbarrou na intenção do atual presidente Bruno Carvalho querer continuar à frente dos destinos legitimamente querer continuar à frente dos destinos Apesar de na última Assembleia ter dito que não queria continuar que era ponto assente que não ia continuar Sim mas isso nós sabemos como é que é a vida do Fogo já dizia o Pimenta Machado que hoje é verdade a mim é mentira e que a mim é mentira hoje é verdade mas eu acho que o Bruno Carvalho quer manifestar a intenção de continuar legitimamente só que tem aqui um bocadinho de entrada é que o artigo 16 número 2 dos estatutos dos estatutos visto taxativamente do 16 ou do 16 número 2 diz taxativamente o seguinte é permitida a reeleição dos corpos gerentes até ao máximo três mandatos consecutivos significa que Bruno Carvalho já está três anos à frente do grupo desportivos por estes estatutos não se poderá candidatar deixa-me só dizer que estes estatutos foram alterados no tempo do Marcelo do presidente Marcelo porque foi nessa altura porque antigamente não havia qualquer limitação aos mandatos e foi nessa altura que foi criada esta limitação ora este partido o princípio que é que isso vai ter que ser vai ter que acontecer das duas uma ou caso o Bruno Carvalho se apresenta como o vice-presidente depois o presidente abdica mas haverá uma cooptação como acontece no suporte mesmo isso é uma figura jurídica que não estão previstas nos estatutos é aquilo que me parece que seja o mais natural e é aquilo que vai acontecer penso que é aquilo que irá acontecer é se o desportivo já vamos marcar o acto eleitoral fazer uma assembleia para alterar este artigo 16 número 2 e expurgar e eliminar dos estatutos a limitação dos mandatos para assim permitir que o Bruno Carvalho continue se possa candidatar porque à luz destes estatutos o presidente Bruno de Carvalho não se poderá candidatar mas estou a creer que isto vai ser expurgado deste estatuto vai ser afastado este artigo 16 número 2 não colocando qualquer entrada à sua recandidatura e como parece que vai ser aquilo que irá acontecer portanto vamos aguardar os próximos tempos com tranquilidade até porque como disse não parece que haja assim um atraso significativo no acto eleitoral pela situação com que vive o país e todos nós sabemos e eu frisei aqui casos de cruz que estão à espera que a DGS dê a autorização para que haja uma assembleia geral e penso que é isso com responsabilidade que a administração não da SAD do grupo desportivo chás na direcção do grupo desportivo chás presidida por Bruno Carvalho está a tentar incitar sendo certo que aqui a maior responsabilidade é do presidente da Assembleia Geral porque é ele que defende os interesses dos sócios posto isto dizer que vai ser expurgado este artigo 16 número 2 Bruno Carvalho vai continuar à frente dos destinos do clube e que certamente que é isso não só a intenção da administração da SAD porque é uma gestão familiar mas é que de certa forma fará algum sentido nesta altura da vida do clube do grupo desportivo chás Muito bem Sebastião deixa-me só dizer duas notas finais em relação a isto primeiro relativamente às cotas que os adeptos do grupo desportivo chás eu disse há pouco que são cerca de 300 associados é que regularizaram a sua situação penso que isso terá de ser um assunto que terá de ser resolvido em Assembleia Geral porque eu vejo equipas que o Gil Vicente o Gil Vicente abdicou quer dizer isentou todos os sócios uma vez que não podiam assistir aos jogos de pagarem a cota durante a correta época mesmo já havia penso que há uma semana ou duas semanas na imprensa o Pena Fiel por proposta do presidente da direção também isentou penso que aqui o Desportivo Chás irá ter que fazer uma certa forma também uma proposta nesse sentido de forma a isentar os associados do pagamento da cota referente à época atrasada porque não tiveram possibilidades de assistir aos jogos até porque também repara quem paga os sócios do Desportivo Chás pagam para ver não o futebol profissional mas para ver o futebol amador para ver as camadas jovens e no futebol nas camadas jovens a exceção do futsal e as pessoas estavam proibidas entre comas para ver de assistir a esses encontros por isso aquilo que eu espero é uma atitude uma proposta responsável uma proposta coerente de forma a isentar o Desportivo Chás desses jogos e eu estou perfeitamente à vontade porque eu incluo naqueles de cerca de 300 associados que estão com as cotas em dias eu paguei as cotas e também para esses agora já agora para esses também terá que haver algum benefício se eu e mais 200 e tal associados pagamos a cota referente se vão isentar estes vão ter que ter algum benefício para esta época se isentaram na época passada vão ter que ter eventualmente as cotas pagas para esta época e deixa-me só dizer aqui uma coisa e se calhar vou fazer uma proposta aqui tentavelmente não iria estar numa assembleia por razões da minha vida profissional até porque as assembleias são durante os dias da semana mas provavelmente isentar os sócios da época passada uma proposta do seguinte termo os chaves ficavam isentos pagarem uma cota este ano como se não tivesse a época passada mas com um preço razoável entre 2 euros e meio a 3 euros por jogo obrigatoriamente os sócios teriam que adquirir o bilhete para os 17 jogos da presente temporada em vez do Chico esta é a minha proposta eu levo à consideração certamente dos associados uma proposta que me parece equilibrada parece-me equilibrada do ponto de vista daquilo que é a gestão da equipa do desportivo mas certamente Bruno Carvalho e a sua equipe saberão melhor do que eu aquilo que irão para defender os interesses do desportivo de Chaves mas nesta questão também é muito importante que se defendam os interesses dos associados e de forma aglutinar o maior número de aglutinados em volta da causa do desportivo de Chaves finalmente uma frase bem-vindo adepto aos estádios de futebol daqui a 10 dias já pode haver estádios já pode haver é paixão que os adeptos querem no futebol e o futebol é paixão e quem disser o contrário mente claramente olha e agora só para terminarmos como é o último programa aproveitar que vem aí europeu e quem sabe Portugal não tem um novo éder não renova o título não renova o título vai ser muito muito difícil porque o campeonato é difícil e aproveitar e dizer às pessoas que a vida é um sopro vivam a vida muito fruto até a próxima época muito bem muito bem Sebastião pomos então aqui o ponto final na época desportiva marcamos o encontro para a próxima época para ti e a gente vai encontrar-se certamente mas boas férias para ti dentro em breve e quando os nomes começarem a surgir vou certamente chatear-te para termos algumas conversas sobre as cavaqueiras que costumamos ter sobre o futebol mas desde já boas férias e até à próxima temporada o programa boa tarde boa tarde Sebastião boa tarde toda a gente mas não se esqueçam o Desportivo Chaves é um amor maior apesar de estarmos tristes sabemos que vamos renovar a esperança nesta defesa e para o ano cá estaremos todos a sofrer novamente para que o Desportivo Chaves consiga os seus intentos e a sofrer de uma forma mais apaixonada porque já podemos ir aos Estados certamente com gente no estádio o sofrimento é diferente e esperemos é que não seja com o credo na boca até ao fim mas sim com a paixão do futebol do estádio para o estúdio chega assim ao fim esta temporada marcamos desde já encontro para a próxima temporada até lá e aí e aí Abertura